O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi definido pela Organização das Nações Unidas em 2007. No Brasil, em 2018, uma lei definiu o dia 2 de abril também como o Dia Nacional de Conscientização sobre o Espectro Autista, que não é uma doença, mas uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro. A Organização Mundial de Saúde descreve o Espectro Autista como um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação e o comportamento e que pode ser diagnosticado em qualquer idade. Entender melhor esse transtorno é o caminho para vencer o preconceito e a discriminação. E ter um dia de conscientização é importante também para chamar a atenção para a garantia de direitos. Um dia de reflexão, de debate, de diálogo, para toda a sociedade entender as necessidades, os direitos, as oportunidades que as pessoas com autismo e suas famílias devem ter. Desde o diagnóstico bem precoce até quando for necessário o atendimento pela vida. Passando pela saúde, pela educação, pelo trabalho, pela assistência social, pelos apoios necessários. Esse é um desafio que toda a sociedade tem que ajudar a enfrentar para que os direitos dessas pessoas sejam transformados em realidade. É uma tarefa para todos nós. De acordo com a OMS, uma em cada 160 crianças tem o transtorno no mundo. No Brasil, não há números oficiais. A estimativa é de cerca de 2 milhões de pessoas com o transtorno. Para a senadora Mara Gabrilli, que foi relatora na Câmara da lei que instituiu a Política Nacional de proteção dos direitos da pessoa com o transtorno do espectro autista, garantir condições de educação para essas pessoas é fundamental. A educação para um aluno que tem o transtorno, claro, acompanhado da saúde, desse diagnóstico precoce, é imprescindível. Primeiro, pela relação desse aluno com o professor, com funcionários, com outros estudantes que vai fazer crescer. Tanto o aluno que tem o autismo quanto todos os outros. Segundo, porque o professor é o agente mais importante dessa relação. Ele está praticamente no mesmo nível dos familiares.